Estamos de volta com o programa da comunidade, são 11 horas e 17 minutos, a gente vai trazer já já informações para você sobre esse balanço todo que aconteceu na cidade, nesse domingo tão importante em que a gente escolheu um governador tampão, um governador que vai ficar administrando o nosso estado do Amazonas por 15 meses, que no caso foi o governador amazonino Mendes. Ele foi eleito pela quarta vez governador do estado do Amazonas e você que tem do outro lado, vamos acompanhar direitinho como é que ficou a votação. Por que é tão importante a gente conversar sobre esses números nesse dia de hoje? Porque a gente sente como é que está o eleitor, qual é o posicionamento do eleitor diante dessa crise política nacional, não estou falando só da crise política aqui no nosso estado do Amazonas, coloca a primeira arte aí para eu dar uma olhadinha para ver como é que ficou aí essa apuração. Você está acompanhando aí que o Amazonino Mendes obteve 59,21% dos votos válidos, nós estamos falando de votos válidos, foram 782.933 pessoas que votaram, que foram até as urnas e votaram no então governador eleito Amazonino Mendes. Eduardo Braga obteve 49,79% dos votos válidos, foram 539.318 pessoas que votaram no candidato Eduardo Braga do PMDB. A gente tem uma outra arte que mostra esse número expressivo de abstenções. Você que está acompanhando o programa da comunidade, a gente teve aí um número expressivo de abstenções, votos nulos e votos em branco. Por que esse número é tão importante? A gente tem aí casos diferentes do que aconteceram em outros momentos das nossas eleições, como por exemplo, que ninguém disse que é, mas eu sinceramente entendo aqui que pode ter tido sim uma influência, que é a questão de não ter tido ônibus gratuitos nesse domingo. Então a gente sabe aí que as pessoas que tinham que votar tiveram que pegar um ônibus para ir e um ônibus para voltar, para poder votar e escolher o candidato da sua preferência. Então muitas pessoas não compareceram às urnas. 603.914 pessoas deixaram de votar. Lembrando que a multa para quem deixou de votar é pouco mais de 3 reais. Então pode ser que muita gente em casa pensou, eu vou gastar 7 reais, 7 reais e pouco para ir votar, eu não vou votar, eu vou deixar e vou pagar a multa de 3 reais que eu economizo. Algumas pessoas podem ter pensado isso. Outras simplesmente disseram, não quero votar, não quero ir para as urnas, não vou querer me deslocar da minha casa para ir votar nessa eleição suplementar. Votos nulos, 342.280 pessoas votaram nulo e em branco, 70.441 pessoas votaram em branco. É muito importante esse número, mais de um milhão de pessoas, mais de um milhão de pessoas e esse número, eu estou me referindo tanto a nossa capital quanto aos municípios do interior, simplesmente disseram, não quero votar em ninguém, não quero votar em ninguém, não quero ir até a urna para escolher alguém para gerenciar, para administrar aqui o nosso estado do Amazonas. E esse número é um número triste, porque muito foi batido isso, para a pessoa não deixar de votar, é o exercício da nossa democracia, é a nossa vontade de ir às urnas. E muito foi batido isso, mas infelizmente a gente vê aí um número muito grande. A Priscila Gama está neste momento lá no Tribunal Regional Eleitoral com o cientista político, o doutor Carlos Santiago, que vai conversar conosco para a gente entender um pouquinho como é que está a cabeça do eleitor, como é que está o posicionamento do eleitor amazonense diante da política, tanto regional quanto nacional. Ela está agora lá e vai trazer para a gente aí esse posicionamento e qual é a opinião do doutor Carlos Santiago diante desses números. Oi Priscila, bom dia. Bom dia para você, Márcia. Bom dia a todos que assistem o programa da comunidade na tela da TV em Tempo. Olha, ontem nós acompanhamos 24 horas, momento a momento, esse segundo turno da eleição suplementar. A cidade até que ficou dentro da normalidade, em números de ocorrências, não houve tantos crimes eleitorais. A nossa equipe se revezou tanto de manhã quanto à tarde aqui no Tribunal Regional Eleitoral. E agora o que chamou bastante a atenção é esse comportamento do eleitorado. Se somados os votos, números de abstenções, votos em brancos e nulos, chegam a quase 50% dos votos, ou seja, metade aí do eleitorado não votou, tudo pela questão da representatividade. Quem vai avaliar esse comportamento, essa situação, é o doutor Carlos Santiago, cientista político. Bom dia para o senhor. É sempre uma honra receber o senhor aqui no nosso programa. Agora, como é que funciona, né? A cabeça do eleitorado está meio balanceada. Realmente a gente observa aí que os eleitores estão em dúvidas, né? Não é à toa que 50% deixaram de votar aí nesse domingo. Primeiramente, bom dia. Eu acho que tem três fatores aí que explicam esse fenômeno de um milhão de pessoas que ou se abstiveram, ou votaram em branco, ou anularam o seu voto. O primeiro dele, eu acho que é a decepção. A falta de credibilidade com a classe política e os partidos políticos. O segundo dele, eu acho que é também forte, é o transporte. Eu acho que tanto na capital quanto no interior do estado do Amazonas, houve uma precarização do transporte coletivo. Ou seja, no interior do estado, você poderia, o Tribunal Regional Eleitoral poderia requisitar balsas, barcos, lanchas da União, dos municípios e do estado para transportar as pessoas. Porque isso é de lei, isso pode ter sido feito. Tanto é verdade que teve municípios que o número de abstenções chegaram a 50%. É porque é decepção com a política? Pode ser. Mas também é por conta das condições do transporte coletivo. Eu acho que o terceiro fator, tão importante quanto os dois, é a judicialização desse processo. Muita gente achou que esse processo não ia até o final, que a eleição seria indireta. Há questões ainda para serem resolvidas de recurso no Supremo Tribunal Federal. Então, tudo isso, esses três fatores, eu acho que foram determinantes para esses indicadores altíssimos de pessoas que deixaram de exercer sua cidadania e votando de forma válida na eleição. Senhor Carlos, a gente pode avaliar também esse comportamento, a questão que nos últimos anos, né, o Brasil, aqui em Manaus, nós sofremos vários comportamentos em que os eleitores foram às ruas, pediram impeachment do presidente, aqui no estado, né, políticos se envolveram aí em situações complicadas, como o último mandato cassado aí por compra de votos, a situação na saúde, o índice de criminalidade. Então, é uma série de fatores que, se somados, deixa aí o eleitor em dúvida, né, em quem votar, em quem escolher para direcionar e governar o estado nos próximos meses. Perfeito. E não só isso, soma-se a isso também, a rejeição, claro, isso tudo que você colocou tem a rejeição, tem as abstenções, mas também tem o voto que foi dado em alguém com uma experiência, alguém que era do passado, alguém que estava de pijama, alguém que estava fora, sem poder, sem mandato, sem nada, quer dizer, ele foi resgatado em função dessa falta de credibilidade, inclusive, envolvendo esses escândalos, inclusive dos políticos atuais. Sr. Carlos, só para a gente finalizar? Pois não, Márcia, pode falar. Você está me ouvindo, Priscila, rapidamente? Estou te ouvindo. Eu queria que você perguntasse, por gentileza, do Dr. Carlos Santiago, que ele diga para a gente o seguinte, houve uma discussão nossa aqui dos eleitores, antes do programa começar, com relação a esse número de abstenções, votos nulos e votos brancos, né? E a gente estava aqui discutindo, não, mas espera aí, não tinha que ter 50% do eleitorado como um todo? Eu queria que ele discutisse esse número, já que se a gente for contar e contabilizar direito essa numeração aí de todos os eleitores, contando as abstenções, votos nulos e votos brancos, o Amazonino Mendes, que é o candidato eleito, não teria 50% dos votos, 51% dos votos. E eu queria que ele dissesse para a gente, explicasse para a população, se esse número que dá a ele o direito de gerenciar, de administrar o estado do Amazonas é um número dos votos válidos, dos votos que não foram válidos, isso indica que o povo não queria um gestor, como é que fica essa situação política contabilizando todos esses números? Tá, Márcia, eu vou tentar resumir. Sr. Carlos, a Márcia está perguntando em relação à representatividade, né? A gente sabe que 50% dos votos foram descartados, digamos assim, e a outra metade ficou dividida aí entre o candidato Eduardo Braga e o Amazonino Mendes, mas sendo mais claro, assim, explicando o que a Márcia, a dúvida dela, e não só da sua dúvida, né, Márcia, também de todos os funcionários da TV em Tempo, porque realmente esse assunto foi o mais comentado desde ontem. Olha, se você levar em consideração os números, assim, cruz sem análise, por exemplo, você vai identificar que o governador atual eleito, foi eleito apenas com um terço dos votos, porque os outros foram nulos, brancos, abstenções, e outro foi direcionado ao candidato Eduardo Braga. Então, o Amazonino foi eleito com apenas um terço dos votos. Porém, dentro do princípio, que é o princípio da Constituição, dos votos válidos, se o Amazonino tivesse numa relação de 100 mil pessoas, se fosse 100 mil pessoas tivessem comparecidos e votar de forma válida, os votos fossem válidos, ele ganharia se tivesse 50% mais um dos votos válidos. Então, é o princípio dos votos válidos. Os votos que foram dados em brancos, que anularam, abstenções, não contam. O que contam, de fato, são os votos válidos. E nos votos válidos, ele teve quase 60% dos votos, e o Eduardo Braga teve 40, alguma coisa, por cento dos votos. Tá certo. Mais alguma dúvida, Márcia? Não, por enquanto, só isso mesmo, Priscila. Muito obrigada, viu? Certo, então. Márcia, olha só, a gente está aqui no Tribunal Regional Eleitoral, conforme foi falado agora há pouco, a nossa direção de jornalismo acompanhou, toda a equipe da TV em Tempo acompanhou esse momento histórico para o Estado, uma eleição muito atípica, mas ontem a nossa equipe também acompanhou o candidato Amazonino Mendes, que foi eleito aí, ele falou com a imprensa e disse até mesmo que abriu as portas aí para o candidato da oposição, que é o candidato Eduardo Braga. Vamos ouvir o que ele falou. Antes da apuração terminar, a movimentação de líderes partidários e cabos eleitorais já era grande no Comitê Central de Campanha. Amazonino Mendes chegou por volta de sete da noite, quando quase todas as urnas já haviam sido apuradas. O que é o governador? O que é o governador? O que é o governador? Amazonino foi eleito governador pela quarta vez. Ele agradeceu os votos que teve e disse que a quantidade de nulos é um alerta. Além disso, abriu as portas para Eduardo Braga, do PMDB. Aquele cuide bem da sua função, senador. Ele é um amazonense e em razão da função que vizesse, as portas estão abertas para ele. Ao lado de vereadores de Manaus, deputados federais e estaduais e senadores, o governador eleito também falou sobre as prioridades e destacou combater o desemprego. 300 mil amazonenses que perderam o emprego. Minha luta no palácio, no governo, será primordialmente, dia e noite, a busca da reintegração do emprego dessas pessoas. Ele escolheu o ex-secretário estadual de saúde, Francisco Deodato, para coordenar a transição. O primeiro compromisso de Amazonino Mendes depois do direito não será em Manaus, e sim em Brasília. Ele vai reunir com o presidente Michel Temer, acompanhado do senador Omar Aziz e do deputado federal, Paulo Dernei Avelino. A Zona Franca deve ser um dos assuntos em pauta. Aos 77 anos, Amazonino volta ao poder depois de cinco anos longe da vida pública. O último cargo dele havia sido de prefeito de Manaus entre 2009 e 2012. Olha, o candidato Eduardo Braga também falou com a imprensa. Ele disse, inclusive, que não vai se opor à oposição. Vamos ouvir o que ele falou. A coletiva marcada para as sete e meia da noite começou com 20 minutos de atraso. O candidato derrotado, o senador Eduardo Braga, do PMDB, chegou acompanhado do candidato a vice, Marcelo Ramos. Eduardo Braga parabenizou o candidato eleito Amazonino Mendes e disse que vai apoiar o governo desde que ele traga melhorias para o Estado. Nós não faremos oposição pela oposição. Nós defenderemos aquilo que for bom para o Amazonas, independentemente de ser uma proposta do Amazonino ou não ser uma proposta do Amazonismo. Questionado sobre uma possível candidatura em 2018, Eduardo Braga disse que ainda é muito cedo para falar disso, mas que deve continuar aliado a Marcelo Ramos. Mas o importante é que a gente sai com o peito cheio de certezas de que nós cumprimos o nosso dever. Nós não deixamos de fazer nada do que podíamos fazer. E cumprimos o nosso papel. E mostramos para o povo aquilo que é a realidade do Estado do Amazonas. Agora vai caber o Amazonino corresponder àquilo que ele falou para a população e aquilo que ele fez para poder conquistar os votos que conquistou. Eduardo Braga recebeu cerca de 515 mil votos, número menor que o de abstenções, por exemplo. Nesse segundo turno, mais de 560 mil eleitores em todo o Amazonas deixaram de votar. Então tá aí, esse foi o resultado desse segundo turno da eleição suplementar para governador do Amazonas, né? Deu muito o que falar e realmente aí fica como reflexão para o restante da população, né? O número de votos nulos, as abstenções, votos em branco, é um comportamento que a gente não pode deixar passar, não. A gente tem que analisar, tem que refletir, porque no próximo ano, quer dizer, daqui a 14 meses, tem mais eleição e é nesse momento que o eleitor precisa ter uma atuação forte, né? Porque é o nosso voto que vai decidir aí o futuro do Estado, da saúde, da segurança pública, enfim. É isso, Márcio, eu encerro minha participação por aqui no Tribunal Regional Eleitoral com você aí no estúdio do programa agora. Obrigada, Priscila Gama. O atual governador, governador eleito, ainda não empossado, será empossado em outubro, enfrenta várias dificuldades. A gente acabou de confirmar aqui na redação do nosso jornalismo aqui que o secretário de Segurança Pública confirmou o pedido de exoneração. Ele pediu exoneração, o Sérgio Fontes, um dos secretários mais fortes dessa administração, uma das pessoas que mais influenciaram aí o sentido de segurança, que teve, uma das pessoas que teve aí a grande participação nesse gerenciamento, principalmente no combate ao tráfico de drogas e, infelizmente, Sérgio Fontes acaba de pedir exoneração e foi confirmado. Não se sabe ainda se o governador eleito, Amazonino Mendes, vai aceitar o pedido ou não vai aceitar e vai pedir que ele continue nessa administração que se inicia. É óbvio que é muito comum que os gestores que assumem os cargos eleitos acabam sendo, acabam gerando, colocando a sua marca, a sua identidade na administração. Muitos deles evitam dar continuidade com o secretariado que já veio de outra administração, mas eu penso que Sérgio Fontes é um secretário de Segurança que vem aí fazendo todo um trabalho elogiadíssimo, elogiadíssimo, não só aqui no nosso estado do Amazonas, elogiadíssimo nacionalmente, mas ele fez o que todo secretariado deve fazer nesse momento, que é oferecer a exoneração e aí vai caber ao atual governador, o governador que foi eleito, o Amazonino Mendes, aceitar ou não. É importante que nós tragamos também outro número para você que está aí do outro lado. Segundo informações aqui da produção do programa da comunidade do Agora, dos 62 municípios, incluindo a capital do nosso estado do Amazonas, Eduardo Braga teria sido vitorioso em sete municípios só, incluindo a capital Manaus. Não, inclusive perdeu na capital Manaus também. Então foi muito difícil realmente essa eleição para Eduardo Braga. A gente acompanha aí um número bem expressivo, essencialmente, por causa das abstenções, são votos que poderiam ter sido contabilizados. O diretor está aqui me atualizando que foram 40 municípios, na realidade não foram sete, como está aqui, mas foram 40 municípios em que Amazonino Mendes saiu vitorioso e Eduardo Braga ganhou em 22 municípios, não sete, como eu acabei de dizer. Mas mesmo assim a gente acompanha aí que esse número de abstenções teve um reflexo direto nessa eleição. As pessoas estão decepcionadas com a política nacional e regional, não só regional. Eu estou falando da política como um todo. A gente vê todos os dias nos noticiários tantas denúncias, deputados federais, senadores envolvidos em esquemas de propina, de corrupção, e tudo isso faz com que o brasileiro fique frustrado com a política. Principalmente porque nós tivemos um impeachment da então presidenta Dilma Rousseff, o presidente Michel Temer acaba assumindo a presidência, se envolve em outro esquema e ainda sacrifica a Amazônia, infelizmente. E todos esses números acabaram trazendo essa tristeza toda e essa abstenção nas nossas eleições, infelizmente. 11 horas e 36 minutos, você que está acompanhando o programa da comunidade, continua ligado com a gente, a gente muda de assunto, mas segue acompanhando a política regional e principalmente para saber como é, qual vai ser esse ritmo que o governador Amazonino Mendes vai dar nesse um ano e três meses de mandato que ele vai ter. E a gente segue acompanhando tudo isso, trazendo informações para você. Mas agora a gente vai ali para uma dica, fica ligado, vem aqui comigo. Para acabar com a queda de cabelo, ataque o mal pela raiz com o IMECAP Hair. Com o IMECAP Hair, seus cabelos param de cair logo nos primeiros dias de uso. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu estava desesperada porque o meu cabelo não parava de cair. Era cabelo pela casa inteira. Daí eu comentei com a minha cabeleireira que me indicou o IMECAP Hair. Eu comecei a tomar e meu cabelo parou de cair. Hoje ele é muito mais forte, com brilho e vistoso. IMECAP Hair vale a pena mesmo. Viu? Não se deixe enganar com qualquer promessa. Só IMECAP Hair age na raiz do problema, fortalecendo os fios e evitando a queda dos cabelos. IMECAP Hair dá mais brilho, volume e vida para os cabelos. Contra a queda de cabelo, exija IMECAP Hair. IMECAP Hair está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, na rede de drogarias Farmabay. Agora, ao chegar à farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Olha aqui, olha. Exija IMECAP Hair. 11 horas e 38 minutos, a gente vai para um breve intervalo e já já a gente está de volta. Não sai daí, não. Não sai daí, não sai daí. Amém. 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 Amém.